Eu tenho certeza que o Ramiro é o culpado. É o maldito assassino! Tente se acalmar, seu Lúcio. Ora, mas como é que eu posso me acalmar, se eu sei perfeitamente que não foi um acidente? E o culpado pra mim é o Ramiro! Seu Lúcio, o senhor não tem certeza que foi ele. Ainda é apenas suspeita. Mas pra mim, não resta a menor dúvida. Por que o Ramiro faria uma coisa dessas, seu Lúcio? Era com o senhor que ele tinha problemas, não com a dona Branca. Ele soube me atingir perfeitamente onde mais doía. Seu Lúcio, eu acho impossível que o Ramiro tenha provocado esse incêndio. No momento em que aconteceu, ele estava na processadora, disso eu tenho certeza. Mas isso não quer dizer nada! Garotos, já podem voltar para a igreja. Andem, meus filhos. Eu fico com seu Lúcio. Já foi embora aquele infeliz? Já. Mas como ele se atreveu a entrar na igreja depois daquilo que ele fez? Seu Lúcio, eu entendo que quando acontece uma coisa tão terrível como essa, queremos encontrar culpados. Eu sei também que Ramiro não é a melhor pessoa, mas... Isso não o torna responsável pela morte da sua mulher. Eu tenho certeza que esse incêndio não foi um acidente, padre. Supondo que o senhor tenha razão. Teria que provar que o Ramiro é o culpado. E se não conseguir, o senhor não pode acusá-lo sem provas, seu Lúcio. Olha aqui, padre. Se eu conseguir essas malditas provas, nem que eu passe o resto da vida procurando... Eu juro pela memória da minha mulher... E o culpado pela morte dela... Vai ter que pagar pelo que fez. Elisa. 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 Ai, meu Deus. Elisa. Elisa. Ai, linda. Minha menina. Minha menina linda, eu sei como se sente. Não, Dolores, você não sabe. Ninguém pode saber, ninguém. Eu sinto... Como se eu tivesse perdido a minha mãe. Outra vez a minha mãezinha. Eu sei o quanto amava a dona Branca. Mas... Mas você tem que aceitar. Você... Você é uma mulher muito forte. Não, não. Não. Na frente do meu padrinho, eu tive que fingir. Mas... Por dentro eu sinto como se eu tivesse me desfacendo, Dolores. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Dolores. Eu não aguento mais. Calma, linda. Olha, você vai ver que com o tempo vai se sentir melhor, meu amor. Não, você não entende. Na minha dinda, era... Era como se fosse a minha mãe. E eu estava lá, bem na frente dela. E eu não pude fazer nada para salvá-la. Eu fiquei lá, parada, sem poder fazer nada. Eu não conseguia ajudar a minha madrinha, Dolores. Calma. Eu não conseguia ajudar. Calma, Elisa. Calma. Não se torture mais, meu amor. Por favor. Deus sabe que se você pudesse, teria tirado ela de lá. Fica calma. Calma. Vem. Vem, meu amorzinho. Vem cá, minha menina linda. Vem. Vem. Deixa eu ajudar você a se arrumar e... E vamos para o velório, tá? O seu pai já está quase saindo. Mas eu te espero. Não. Vocês podem ir na frente. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Tem certeza de que não quer que eu te espere? Está bem. Mas não demore, meu amor. Vai ao funeral da Dona Branca? Sim. E eu acho que deveria vir comigo. Ah. Não, você sabe perfeitamente que não entro na igreja. E também nunca me dei bem com ela, então... Acho que seria muita hipocrisia da minha parte aparecer lá, né? Mas você deveria vir. Em agradecimento a tudo que ela fez por você. E o que ela fez por mim? Desculpa. Você não se lembra... De quando nosso filho morreu... E você ficou muito mal no hospital? Ela não se separou de você nem um minuto. Ah, mas isso faz muitos anos. Depois tudo mudou. Ela nunca gostou de mim. E também ontem à noite... Ela veio tentar falar com você pelas minhas costas, não foi? Ela queria te colocar contra mim. Ou já se esqueceu dos insultos e da forma como ela me tratou. Esqueceu? Ela deve ter tido motivos, Carmen. Não sabe o quanto eu lamento não ter escutado o que ela queria me dizer. Morreu com ela. Pois é, morreu com ela. E quer saber, eu também fiquei muito curiosa para saber o que ela queria dizer para você e para a Almerinda. Olha só. Como com certeza eram mentiras, não me interessa. E não, não conte comigo para ir ao funeral. Eu acho que deveria vir. Pelo menos em agradecimento pelo carinho que ela teve pela sua sobrinha. A dona Branca foi mais mãe da Elisa do que você. Que tem o mesmo sangue dela. Você sabe muito bem que eu tentei me aproximar dela, mas ela nunca permitiu. Então faça-me o favor. Ah, não é momento para justificativas. Ah, chega, chega. Tá, eu não vou continuar discutindo com você. Quer que eu vá? Tudo bem, eu vou. Você só tem que me esperar um minutinho para eu poder trocar de roupa, tá? Não é obrigada. Ah. Se você não vai de boa vontade, então é melhor nem ir. Ah. Eu estou aqui para falar sobre a Estefânia. Não me interessa falar do passado e muito menos com você. E se eu dissesse que durante todos esses anos você esteve enganada por odiá-la com todas as suas forças? Não. Não, eu não posso estar errada. Aquela mulher roubou o meu marido. Por culpa dela, o Rogério está morto. Pode entrar. Com licença. O motorista está aí para levá-la para a igreja. Diga para ele descansar. Mudei de opinião. Eu não vou ao velório da Dona Branca. Mas, Dona Omerinda, a senhora não pode... O que eu não posso é prestar homenagens à grande amiga da Estefânia Bouvier. E muito menos, sabendo que ela defendeu sempre, até o último momento. Sai daqui. Eu vou me trocar. Eu nem me aproximei, mas... Dizem que o incêndio foi horrível. Imagina só. Morrer queimada na própria loja. É, coitada dela. E é melhor nem contar para a mamãe, porque sabe como ela fica, né? Você me faz um favor? Liga para a casa do Damião e pergunta pela Florença. Você faz isso? Você está louco? Por que eu vou ligar se quem quer falar com ela é você? Além disso, já viu que horas são? Eu sei que já está muito tarde. Mas eu não posso ligar depois do que aconteceu. Vai, anda. Faz isso como um favor especial. Vai, para o seu irmãozinho, por favor. Olha, tá. Tá bem. Eu vou ligar, mas só para você não ficar mais me irritando. Você é um amor. É a coisa mais linda. Ai, para, para. Não seja fingido. Tá bom. O que estão fazendo? Ah, nada. Eu só estava dando boa noite para o Henrique. Até amanhã, paizinho. Princesa. Eu também já vou dormir, papai. Não, não. Espera, Henrique. Sente-se, por favor. Sente-se. Filho, não tivemos a oportunidade de falar sobre o seu trabalho. Não tem muito o que dizer, papai. Eu quero saber se é o que você esperava. Se está feliz. Enfim. Ah, é um lugar onde eu vou poder crescer como engenheiro agrícola. Eu estudei para isso, não é? É, tem razão, mas isso não responde a minha pergunta. Então eu não sei o que você quer que eu diga. Eu não sei porquê, mas tenho a sensação de que você começou a trabalhar na processadora porque a sua mãe pediu para a dona Almerinda te dar o emprego. Porque o tempo todo, papai, você está contra a minha mãe, hein? Você sabe como eu trabalhei nos empregos que tive na capital. E quando eu voltei para cá, eu sabia que a processadora do zarango era a melhor oportunidade que eu tinha. A única coisa que a minha mãe fez foi se preocupar comigo. E, na verdade, eu não posso dizer o mesmo de você. Se o que está querendo me dizer é que não me importo com você, você está muito enganado. Mas uma coisa, Henrique, é me preocupar com você e outra é eu querer resolver toda a sua vida. Olha, minha mãe nunca quis fazer isso. E eu não deixaria ela fazer, pai. Que bom, Henrique. Porque eu acho muito importante você mesmo decidir as suas coisas. Olha, agora eu vou dormir. Henrique. Tomara que você perceba que, além de ser seu pai, eu também quero ser seu amigo. Oi, Elisa. Eu estava te esperando. Até agora eu não pude te dar os pêsames pela morte da sua madrinha. Eu quero que saiba que sinto muito pelo que aconteceu. Obrigada. Olha, eu fiquei muito preocupado quando passei pela loja e me disseram que uma mulher tinha morrido no incêndio. Eu fiquei muito preocupado achando que poderia ter sido você. Me desculpa, Paulo, mas eu não estou com vontade de continuar falando disso. Além do mais, eu tenho que ir. Você vai ao velório. Deixa eu te acompanhar, por favor. Não, não precisa. Além disso, você nem conhecia a minha madrinha. Bom, é verdade, eu não tinha nenhuma relação com ela. Mas nas poucas vezes que eu falei com a sua madrinha, eu percebi que ela era uma mulher extraordinária. E que te amava muito. É. Ela era... muito especial. E eu também a amava muito. Elisa, deixa eu te acompanhar, por favor. É sério, eu quero ir com você. E gostaria de demonstrar que... que nesses momentos difíceis pode contar com o meu apoio. Como você quiser. É sério, eu quero ir com você. Que pena, meu Deus. Mas tudo bem. Algum dia eu vou poder usar. Cala a boca! Não tem direito de se meter nas nossas vidas. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, Carmen! A dona Branca vai ficar aqui até me explicar o que está acontecendo. Você vai entender em breve. Eu te espero amanhã ao meio-dia e peço que vá sozinho. Sua mulher não é bem-vinda na minha casa. Não sei o que você descobriu, sua maluca. Ai, mas que sorte que esse segredinho se queimou com você. E se converteu em muitas, 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 mas muitas cinzas. Ainda não vou, aia e olha lá e olha lá e leva mais deIndesimente. Eu amo! E aia! E aia! E aia! E aia! Aia!